Música Oi pessoal, sou Giovanna Fazani, estou diretamente dos estúdios do canal Metô Na cobertura da 25ª edição do Metofashion Aqui vão falar sobre os bastidores e tudo o que acontece nesse grande evento Produzido pelos alunos de publicidade e propaganda E agora a gente está com a agência Alure e a marca Medi Sendo representada pela Natália Tudo bom, Nath? Tudo bom e você? Tudo ótimo Me conta um pouquinho sobre a marca, sobre os produtos e como que está no mercado A marca Medi é uma marca feita de mulheres para mulheres Então é uma roupa, são todas roupas femininas, então é moda feminina Só que eu falo que é realmente de mulher, feito para mulheres Porque a equipe toda é só mulheres São apenas mulheres que fazem para si mesmas E que querem fazer o melhor para as outras também Então não tem muita aquela questão Ah, isso não vai servir em mim Ou, ah, isso não pode ficar legal em mim Porque uma mulher olhou, ela sabe como vai ficar legal Ela sabe como ficou no corpo dela E elas sempre disseram muito de que a gente é uma marca fofa, vintage e artesanal Então é tudo feito com muito carinho, com muito amor É muito bacana a marca Realmente ela tem um conceito muito atual Mesmo sendo criada em 2013 Acho que essa questão de empoderamento feminino De colocar a mulher em primeiro plano É uma questão muito legal hoje em dia Mas elas têm essa pegada desde 2013 Então... É uma longa trajetória É uma longa trajetória que chegou em um lugar muito legal A Med é uma marca muito bacana mesmo E para se colocar na sociedade também atual É muito interessante, né? É muito interessante E me conta um pouquinho do conceito criativo Que vocês criaram para a marca E como que foi o feedback delas para você? A Med, por ser uma marca artesanal, como eu disse O nosso conceito criativo foi realmente trazer isso Que alguém colocou a mão Realmente colocou, viu aquilo e prestou atenção Então, o nosso conceito foi mostrar que é uma coisa leve Tanto que a nossa frase para a Med foi Sou linda, sou leve, sou flora Sou flora é o nome da coleção de verão 2020 Então, tudo gira em torno disso Floresça, seja você mesma Faça o que você quiser fazer Porque você sempre vai ser muito bem naquilo que você gosta de fazer Então, a campanha em si, o conceito para a marca Foi nisso e elas aceitaram muito bem Porque com o disco que elas falam Com o disco, com o tom de voz dela Então, foi muito legal Foi muito... aceitaram muito bem E vocês também se identificaram com a marca? Com certeza Até porque a Alure é uma agência que só tem mulheres também Então, uma coisa se encaixou com a outra Foi muito legal fazer Porque foi muito bacana Eu imagino E conta um pouquinho Como que foi a concepção do stand? Como que foi o processo de criação? Olha, a concepção do stand, o processo de criação Como foi a partir dessa questão da nova coleção? Foi simples O conceito em si foi simples O design em si foi simples Até porque a gente seguiu a ideia que a gente tinha concebido antes com elas Então, seguimos esse padrão e foi ok Foi ok E ouvi dizer que tem karaokê lá Tem karaokê É pra ser mais divertido, pra todo mundo conseguir ser livre Pra todo mundo, com certeza Karaokê, do jovem ou mais velho, do mulher, do homem, de qualquer um Que não gosta de karaokê, né? Com certeza É uma coisa vintage também, é super legal Muito Vou lá cantar depois E quais foram os desafios enfrentados? Os desafios, acho que foi realmente colocar em prática tudo aquilo, né? Porque a gente sempre pensa, sempre imagina muito Tu sempre viaja muito, vai longe, né? Então, colocar em prática aquilo que você imagina É complicado Aquilo que você aprendeu também em sala, né? É, é complicado Porque tem, acho que Porque assim, a ideia é um mundo meio, às vezes, inalcançável Quando você traz pra realidade É, às vezes, difícil de colocar aquilo Você imagina Como se você, por exemplo Ah, eu vou pra uma festa Imagina aquela roupa, chega, coloca Não tá tão legal Você tem que se adaptar Adaptar a campanha pra algo real, físico Foi, acho que, um dos maiores desafios Mas a gente se deu muito bem Tá muito legal Que bom Então, pessoal, é isso Mas fica ligadinho Que daqui a pouco a gente traz mais MetaFashion pra vocês, hein? Muito obrigada, Nath Muito obrigada a você Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau